Vocês, bom, passando aqui pra avisar vocês que eu ganhei um telefone e que eu vou fazer um canal, na verdade eu já vou fazer, e o nome dele vai ser o mesmo nome desse canal aqui, Emanuele Andrade, e vai ter a minha foto, que eu vou estar com esse look, esse cabelo, essa maquiagem, enfim, então vocês já sabem que vai ser eu, então é só vocês procurarem. E aí, gente, eu vou estar com essa maquiagem, esse cabelo, essa roupa, e é isso, gente, um beijo, tchau, gente, se inscrevam lá, por favor, que eu amo demais vocês, tô esperando vocês lá, que lá vai ter rotina do meu dia, eu acordando feia pra caralho, mas é isso, e o primeiro vídeo eu tô querendo fazer, passando uma cantada nos meus colegas, hum, veremos, então é isso, se inscrevam lá, espero vocês lá, E um super beijo, tchau, tchau, gente!